Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um amado, idolatrado e venerado Melhor vs Pior. Há algumas semanas atrás eu postei um Melhor vs Pior Bolo de Brigadeiro. Inclusive foi um sucesso, todo mundo amou. Então, como o pedido de vocês é uma ordem, hoje estou aqui pra fazer Melhor vs Pior versão Bolo de Cenoura. A pessoa fica pouco feliz. Gente, sério, papo sério agora com vocês. Vocês não têm noção do quanto eu amo esses vídeos. Quando é de uma coisa que eu gosto, tipo aquele bolo de brigadeiro, foi uma delícia. Foi muito bom. E eu sou simplesmente apaixonada por bolo de cenoura. Ou seja, sim, hoje teremos este sorrisão no rosto. Porque eu já amo muito fazer Melhor vs Pior. E ainda de uma coisa que eu sou apaixonada, que é bolo de cenoura, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Muito feliz, muito feliz, muito... Vira, vira. Então é o seguinte, meus amores. Já coloquei aqui bolo de cenoura. Encontrou 154 estabelecimentos, 598 itens. Vamos só dar uma circulada aqui pra gente... Olha, gente, tudo pra mim. Eu quero muito... Nossa, estou ansiosa por esse vídeo. Bom, então vamos voltar lá, né? Vamos concentrar, Caroline. Ordenar por avaliação. E agora encontraremos o de melhor avaliação e o de pior avaliação. Então, meus amores, eu acabei de encontrar os dois estabelecimentos. O de melhor avaliação tem a avaliação 5.0. Que a gente ama, que a gente adora, que a gente idolatra. Porque a maior avaliação é o top do top do top no quesito avaliações do aplicativo. E o de pior avaliação tem a avaliação 3.4. Que não é uma avaliação horrível. Como eu falo pra vocês, eu acho bem difícil que um bolo de cenoura venha ruim. Mas o bom é que a gente tem os dois pra comparar. E depois lemos as avaliações pra gente saber se realmente concorda com o que as pessoas falam. Se não concorda. Enfim. Eu acabei de pedir os dois bolos. Dessa vez eu tive que pedir o bolo mesmo. Porque eles não tinham só fatia. E... Achei aquele bolo piscina, sabe? Que tem a cobertura. Nos dois locais. Tanto de melhor avaliação, quanto de pior avaliação, tinha a mesma opção de bolo de cenoura. O bolo piscina. Então... Ai, ai. Tô nervosa pra esse vídeo. Tô nervosa pra esse bolo chegar. Volta a concentração da pessoa. Pra contar pra vocês os valores que vocês sempre me pedem. O bolo de melhor avaliação custou 64 reais. Eu achei bem caro. Espero que ele seja bem gostoso. E o bolo de pior avaliação custou 34 reais. Ou seja, é quase o dobro do valor de um pra outro. E isso me deixa mais ansiosa ainda pra recebê-los. Mas eu acho que eles já estão chegando. Então vamos esperar. Eles acabaram de chegar. E antes de eu mostrar pra vocês, eu quero que você deixe seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Pra gente crescer cada dia a mais nessa família. Todos juntos e reunidos. Aqui estão eles. Os protagonistas desse vídeo. Gente, olha esse brigadeiro. Esse é o de melhor avaliação. E esse é o de pior avaliação. Eles têm quase o mesmo tamanho. Esse aqui é um pouquinho maior. Dá pra ver que a diferença de cor entre um e outro é bem grande. Tanto do brigadeiro, quanto do laranja mesmo, da cenoura. Então vamos provar. Então galera, já estou aqui com eles. O de pior avaliação. E o de melhor avaliação. Gente, vou falar que aparentemente, esse aqui tá mil vezes mais bonito e mais fofo. Esse aqui ele tá bem duro assim por fora. Eu não sei como ele é dentro. Mas esse aqui ele é bem mais fofinho. Eu tive até mais dificuldade de colocar ele no prato. Esse aqui eu só peguei na mão, durão assim, e coloquei. Então vamos provar. Vamos começar pelo de pior avaliação. E um pratinho aqui, né? Olha, gente. Vou virar ele aqui pra ficar aqui do ladinho. Olha que bolo lindo. Olha a cor desse bolo de cenoura. Muito laranjão, muito bonito. Bah! Achei lindíssimo. E vocês não têm foco. Agora tem. Vamos provar, vamos provar, vamos provar. Eu achei ele um pouco embatumado, sabe? Quando eu faço bolo de cenoura, é bem comum de acontecer. De ele ficar meio... Massudo, assim, sabe? Mas, gente, que bolo lindo. Eu tô chocada com o quanto ele é bonito. Parece até que foi colocado corante nele. Talvez até foi, né? Não sei. Mas muito bonita a cor desse bolo. Muito laranja. Um laranja lindo. E o brigadeiro também é bem gostoso. O brigadeiro que tem em cima. Vou dar mais uma mordida, assim, só pra conferir. É, gente. Realmente, ele é um pouco... Sabe? A massa, assim, fica meio difícil de comer. É, eu vou precisar de uma água. Porque ele fica meio difícil de engolir, assim, sabe? Ele é bem maçudo, assim. Bastante massa. Por mais que aqui ele esteja mais fofo, quando tu come, tu dá uma... Nham, 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 sabe? Acho que eu consegui ser clara. Mas, é um bolo absurdamente lindo. Olha aqui, tá escorrendo brigadeiro pra fora. Eu achei ele lindo, 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 lindo. Aquela que, né? O bolo não tá bom, mas tá lindo. Então tá tudo bem. Não, mentira. O bolo tá ótimo. É, eu só quis fazer uma piadinha mesmo. Mas eu achei muito gostoso. Muito gostoso, de verdade. Ele só tem essa massa que dá uma embolotada, assim. Pega na saliva e vira um... Nham, 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 nham. Vocês entenderam, né? Espero que sim. Agora eu vou lavar minha mão pra continuar o vídeo. Voltamos à programação normal sem a mão suja. Já estou aqui com o de melhor avaliação. Eu vou falar que fisicamente eu achei esse bolo feio. Que eu tenho que ser sincera, né? Então, vou ser sincera. Não achei ele legal, não. A imagem do aplicativo, ele era lindo. Mas... Tô trocando de ideia. Ainda bem que eu comentei antes. É, então. Ele é lindo mesmo. Olha, realmente ele é por fora. Ele não é um bolo muito bonito. Mas olha isso. Olha a quantidade de brigadeiro que tem em cima. Nossa, agora eu achei ele lindão. Agora eu achei ele lindão mesmo. Mas... Estamos aqui para provar sabor, não é mesmo, Caroline? Então vamos nos concentrar no sabor e esquecer do físico dos bolos. Vamos provar. Olha, eu vou falar que eu senti exatamente a mesma coisa que o outro. Ele também é pesado, sabe? Ele não é aquele bolo levinho, tipo de cenoura. Eu gosto muito do bolo de cenoura quando ele é fofo, sabe? E aí, sei lá, né, para comer vários pedaços e não enche. É aquele bolo leve. E esses dois, tanto um quanto o outro, eu achei eles pesados, sabe? Massudos, assim. Mas realmente, os dois são bolos muito bonitos. E esse brigadeiro de cima desse bolo é bom demais. Com relação ao brigadeiro de um e de outro, esse aqui dá de 10 a 0. O brigadeiro é muito bom, de verdade. Eu vou até tentar mostrar para vocês os dois pedaços, para vocês conseguirem perceber a diferença do brigadeiro, tá? Esse aqui é o de pior avaliação e esse é o de melhor. Dá para perceber até vendo que ele está um pouco embatumado. Esse aqui está um pouquinho menos, mas também está. E o que realmente salva esse aqui é o brigadeiro. O brigadeiro dele é muito gostoso. Eu até, o que eu fiz? Aquelas, né? Eita. Agora eu fiz certinho. Agora eu fiz ótimo. Mas enfim, eu cortei um pedaço que assim fica maravilhoso. Porque o brigadeiro é muito líquido, sabe? Muito cremoso. E aí, fica uma delícia. Nossa senhora. Aí é sacanagem. Olha os pedaços que eu estou fazendo para eu comer. Por isso que eu estou absurdamente encantada. Olha isso. Tem muito brigadeiro. E o durinho do bolo eu tipo, tirei fora. Então galera, basicamente é o seguinte. Se vocês me perguntarem qual eu mais amei. Nenhum. Eu não amei nenhum dos dois. Eu achei os dois pesados com relação à massa. Porém, o brigadeiro desse da melhor avaliação é absurdamente bom. Dá vontade de pegar só o brigadeiro e comer de colher ali sentada no sofá assistindo um filme. Sabe aquele brigadeiro assim que derrete na boca? Ele é muito, 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 muito gostoso. Esse aqui, ele já é um pouco mais amargo. Ele é mais para o chocolate do que para o brigadeiro. Então, juntando a massa com o chocolate mais amargo, ele não fica um sabor tão gostoso assim. Mas assim, não vou dar preferência para nenhum. Porque realmente eu não amei nenhum dos dois. Eu achei realmente os dois muito embatumados. E realmente temos o fato do valor, né? Que esse aqui foi praticamente o dobro deste. Então, se eu fosse comprar para passar assim, o final de semana, comendo assim, de boa. Eu compraria o de pior avaliação. Porque eles são muito parecidos. Eu compraria o de pior avaliação e faria um brigadeiro e bateria em cima. Sendo bem sincera, era isso que eu faria sim. Compraria o bolo que é metade do valor. Só tacaria um brigadeiro e já era. Mas, vamos ler agora as avaliações para ver o que a galera fala. Se a gente concorda, se não concorda, se tem algum acréscimo a mais ou não. Melhor avaliação. Jana, 5 estrelas. Melhor bolo que já comi na minha vida. Muito fofinho e impecável. Eu não concordo. Tipo, como eu falei, não foi o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Muito menos de cenoura. E eu não achei ele fofinho. Eu achei ele durinho. Bem durinho, na realidade. Luciana, 5 estrelas. Peçam o bolo de cenoura. Não irão se arrepender. O brigadeiro é maravilhoso. Realmente, o brigadeiro é muito bom. Juro pra vocês que dá vontade de pegar uma colherada, assim, só do brigadeiro e comer. Porque é gostoso demais. Juliana, 5 estrelas. Massa do bolo é sempre fofa e leve. Super indico. Não concordo, não achei leve. Carla, 5 estrelas. Todos os bolos são incríveis com brigade... Todos os bolos são incríveis com brigadeiro são incríveis. Tá bom. Melhor brigadeiro da vida. Concordo. Ah, eu acho que é, tipo, todos os bolos com brigadeiro são incríveis. Acho que eu traduzi a frase. Melhor brigadeiro da vida. Concordo demais. O brigadeiro é muito, muito bom. Pior. Este aqui. Caio, 1 estrela. Massa do bolo dura e com gosto de fermento. Não senti gosto de fermento, mas eu concordo que a massa do bolo é meio embatumada mesmo. Isabela, 1 estrela. Bolo com aspecto de velho. Massa dura. O aspecto dele eu achei lindo. Inclusive, como eu falei no início do vídeo, eu achei esse aqui muito mais bonito que esse. Tipo, se eu fosse numa padaria. Eu vi se os dois valores e as duas aparências, sem dúvida nenhuma, 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 eu compraria esse. Porque eu achei ele muito bonito. O laranja dele tá, tipo assim, sabe? Quando dá água na boca, é só de olhar. Esse aqui tá realmente muito, aparentemente, ele tá muito melhor. Joana, 1 estrela. Bolo veio pesado e embatumado. Péssima experiência. Eu tenho que concordar com a Joana. E realmente, eu achei embatumado. Porém, eu achei os dois. Então, hoje eu acabei pela primeira vez em todos os melhores e piores que eu já fiz nesse canal. Acho que eu nunca fiquei tão em dúvida, assim. E hoje não é pelo fato de amar os dois. É o fato de tá muito neutra, assim, sabe? Eu não amei nenhum dos dois. Mas, eu achei este brigadeiro muito gostoso. E este, sem dúvida, o melhor custo-benefício. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bolo. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Não esqueçam que eu amo muito, 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 muito vocês. Beijo!